como criar testes avaliar e compartilhar resultados clique na opção configurações clique em testes marque a opção criar testes marque o que os alunos poderão ver durante e após o teste como por exemplo a nota as respostas corretas e incorretas clique em geral desmarque a opção editar após o envio os alunos não poderão mais editar o teste após encaminhar clique em salvar antes de encaminhar o formulário você pode visualizar aqui está o formulário que você vai encaminhar clique em enviar digite o e-mail dos alunos ou copie e cole o link do formulário clique em enviar o formulário foi enviado para o e-mail dos alunos para liberar as notas para liberar as notas clique em configurações clique em testes marque a opção posteriormente depois da revisão manual clique em salvar você pode enviar os resultados para o e-mail dos alunos após avaliação clique em respostas clique em individual clique em liberar pontuação marque as notas marque as caixas marque as notas marque as notas marque as notas para quem você deseja enviar o e-mail ou envie para todos os alunos clique em enviar e-mail e liberar Tchau.